Se amanhã depois eu tiver que ir para um apartamento de dois dormitórios na cidade, isso vai me deixar para baixo? Vai me deixar triste, deprimido? Peraí, meu valor estava lá? Quem sou eu? Eu tinha um preço? Não é possível que as pessoas fiquem deprimidas porque ficou sem um pedaço do patrimônio ou porque temporariamente está sem o patrimônio. Foi você que ganhou, não foi você que construiu. Agora temporariamente você está sem e você não vale mais. Agora que você tem vivência, experiência, aprendizado, agora que você tem anticorpos, agora que você consegue melhorar, agora que você já aprendeu a andar de bicicleta, a chance de cair é menor e você está deprimido. Quem é você? Quais são os seus valores? Então as pessoas precisam se fortalecer entendendo o seguinte, se você tem um patrimônio, quem ganhou foi você. Seu patrimônio jamais, peça atenção nisso, jamais deixe as suas conquistas ficarem maiores que você. Você é o conquistador, a conquista é menor que você. Então quando você estiver sem dinheiro, por isso todas as vezes eu levantei leve e fiquei melhor do que antes, porque o meu patrimônio nunca passou do meu nível. Eu sempre fui maior do que aquele que eu conquistei.